Música Sim, num sorriso teu Eu senti o amor vir direto a mim Tão terno assim, tão beleza em flor Que faz pensar e sonhar com amor Sim, teu olhar me diz Serei feliz para onde eu for E o tempo em nós que virá depois Irá mostrar nosso bem de amar Música Sim, teu olhar me diz Serei feliz para onde eu for E o tempo em nós que virá depois Irá mostrar nosso bem de amar E o tempo em nós que virá depois